Oi gente, tudo bem? Estou eu aqui de novo e no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como que eu fiz para rebocar a parede aqui de casa. No final do vídeo eu tenho mais algumas coisinhas para falar com vocês, mas agora bora lá aprender como que faz. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é peneirar a areia que nós vamos fazer a massa. A quantidade de materiais que a gente vai precisar é 4 por 1, 4 carrinhos de areia para um saco de cimento. Essas medidas foram indicações de um pedreiro amigo nosso e de pesquisa que eu fui fazendo mesmo pela internet. Depois da areia peneirada a gente vai colocar o cimento, misturar, colocar água e fazer a massa mesmo para a gente começar o trabalho. Depois da areia toda misturada com o cimento, a gente vai ir molhando, colocando água num pedaço que a gente for fazer e utilizando. Porque se for colocar água nela toda, a gente não sabe o tempo que a gente vai gastar e aí pode perder a massa. Então a gente vai fazendo devagar. Música Primeiramente o que nós vamos fazer? Vamos pegar um pedaço de piso ou de tijolo quebrado, vamos colocar um pouco de massa e colocar ele assim mais ou menos na metade da parede e vamos medir mais ou menos 2 centímetros. Depende muito de como que está a parede que você vai rebocar, se ela está no prumo certinho, se está no nível certinho ou você tem que tirar a diferença. Aqui eu vou colocar mais ou menos 2 centímetros de rebol. Aqui deu 2 centímetros de massa que a gente vai fazer. Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar outro pedacinho de pedra de piso igual esse e vamos colocar na parte de baixo da parede. Depois que nós colocamos na parte de baixo o pedacinho de piso com a massa, a gente vai pegar o prumo, que é esse equipamento aqui. A gente vai encostar essa parte aqui, essa parte da madeira, na parte de cima do piso, no piso que está lá em cima. E vamos descer até o piso de baixo. Ele não pode ficar extremamente encostado no piso de baixo. Tem que dar um espaço de uma folha, tem que passar, dele ficar sem estar encostado no piso de baixo. Então ele não pode estar nem encostado demais, nem afastado demais do piso de baixo. Entenderam o que eu estou tentando dizer? Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar e colocar massa entre esse piso de cima e o piso de baixo. Agora nós vamos pegar a régua, colocar entre um piso e o outro, sarrafiar o que a gente colocou. A massa que a gente chapou, a gente vai sarrafiar. Pronto, gente. Agora está certinho um piso do outro. Então essa vai ter que ser a quantidade de massa que a gente vai ter que chapar na parede para depois sarrafiar ela toda. Então aqui a gente já tem uma certa medida para poder colocar a massa do restante da parede. Depois de chapar a massa em uma parte, a gente vai pegar a régua, vai medir entre um lado e o outro. A gente vai retirando a massa que está sobrando. Depois que a gente já pegou a régua, tirou o excesso da massa, a gente vai pegar a desempenadeira e passar em toda a massa que a gente tirou o excesso. Agora, gente, depois de passar a desempenadeira, a gente vai pegar uma espuma como essa e passar para dar o acabamento na parede. Aí a gente pega, dá uma molhadinha nela e pá. Então, gente, olha só como ficou a parede. Essa foi a parede, ela já está toda seca. Aquela parte de baixozinha ali, a gente vai fazer um detalhe. É assim que tem que ficar, gente, olha. Sem nenhuma barriga. Vocês têm que colocar a régua e não pode ter barriga. Então, ela ficou assim. É isso aí, gente. Deu para ver que não é uma coisa muito de outro mundo. Dá para a gente fazer, dá para a gente tentar, né? E uma coisa que eu tinha para falar para vocês era que antes de retirar, de sarrafiar toda a massa, a gente tem que esperar secar um pouquinho. Eu não falei no vídeo, mas tem que esperar secar um pouquinho. Porque se a gente sarrafiar logo depois que jogou a massa, vai trincar, viu, a parede de vocês. Então, não façam isso. Esperem chupar um pouco a massa, a parede chupar um pouco a massa. Eu tenho recebido vários comentários falando que ah, eu vou fazer na minha casa, ah, eu vi seu vídeo e fiz. Aí, gente, o que eu queria dizer era só agradecer a vocês e dizer que quem fica mais feliz com isso sou eu. Porque, às vezes, a única coisa que falta mesmo para a gente é um incentivo. E eu acho que os meus vídeos podem ser esse incentivo. Então, se foi esse incentivo para você, que bom, tente mesmo, faça mesmo. E eu fico aqui muito feliz de ler o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, escreve aqui embaixo nos comentários, deixe seu like, se inscreve no canal e continue acompanhando a gente para vocês verem os próximos vídeos, tá bom? Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!